Bom dia rapaziada, tudo bem? Estamos aqui mais um dia, né? Começando aqui mais uma obra em nome de Jesus Nessa obra vai ser Do zero até o final Então se você quer Acompanhar um passo a passo bem legal Então se inscreve no nosso canal Dá um joinha e ativa o sino, porque Se não te vai, você sabe o que acontece com o Jota D Conselho você vai assistir aqui um passo a passo do começo ao fim E nós aqui agora estamos fazendo Essa caixinha de O esgoto, né? A caixinha de esgoto é onde vai ter acesso O esgoto dentro de casa Para a rua, então Esse é o primeiro passo O qual a gente Estamos fazendo aqui Que é procurar o cano de esgoto Já achamos o cano de esgoto Só que o cano da água rapaziada Não encontramos A rede de água, olha só Era para estar daquele lado ali E cavei aí a antena de visa E não encontramos um cano de água Então O único jeito é que nós vamos Abre a beira na guia Para ver se está Pé da guia, né? Vai saber se o cara deixou aí Curtir o cano Que geralmente ele deixa junto com o cano de Esgoto O mesmo comprimento do cano de água Mas Vamos lá Vamos ali de fora a fora E não encontramos nada O primeiro passo aí é fazer essa caixa de inspeção, né? Poder Ligar a água E aqui, ó Alinhamos na divisa já A linha O rapaz já está abrindo aqui também A vala para fazer o alicerce, né? Ó Terreno Meio plano Nós deixou Vamos deixar Com 30 centímetros Da guia Lá para cima de queda, né? A cada ficar mais elevada 30 centímetros Porque lá vai ter área de serviço Lá no fundo Vai ter um quintalzinho lá no fundo Então Vamos ter que deixar A saída de água aqui Para frente E bem lembrado, rapaziada Também que Como a rua aqui, ó Ela está Indecrível, né? Para a esquerda Então nós vamos sair com 30 aqui Do lado de cima Né? Então ela vai ficar aqui Para baixo Mais ou menos em torno de 60 centímetros De queda Mas É A diferença Não é tão demais, né? É bem pouca É aquela Diferença ali, está vendo? Aquele barracão ali Vai ser mais ou menos aquilo ali Então É isso aí Olha lá a diferença Qual é Na rua aqui, ó É pouca Ele pegou em zero E aqui, ó Dá ali mais ou menos 50 Então a diferença não é muita não É isso aí, rapaziada Eu vou ficando por aqui Você vai ver aí Os ilhas aí, né? No decorrer da execução dessa obra Um forte abraço Valeu Fui 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 Fui